Olá, meu nome é Matheus, eu sou voluntário há um pouco mais de um ano aqui na casa. Venho todo domingo no primeiro turno e... Bom, mais do que isso aqui que eu... Caraca, peraí que eu... Nervosismo, cara. Bom, eu sempre quis ajudar o próximo, assim, sempre tentei ajudar o próximo na minha vida. E a partir de um determinado momento, eu procurei e comecei a procurar trabalhos voluntários. E nisso, assim, conversando com alguns amigos, eu conheci a Casa Ronald, vim conhecer. Primeiro eu fiquei encantado com a causa e entrando aqui eu vi que aqui era o lugar que eu queria trabalhar. Que é o lugar onde eu queria doar meu tempo, doar um pouco de mim, o melhor de mim, pra ajudar essas crianças e adolescentes. Bom, assim, quando eu... É... Quis ser voluntário, eu sabia que ia ser um compromisso. Não ia ser uma coisa que eu ia vir aqui uma vez, ou simplesmente passar aqui as três horas no meu plantão. Eu sabia que eu tinha que assumir um compromisso e minha vida toda, ela teria que ser adaptada pra eu estar aqui, dando esse meu melhor. Com o tempo, a gente passa a perceber, é inevitável isso acontecer, que as crianças, elas se acostumam com a nossa presença. E por incrível que pareça, elas conseguem guardar o nome da maioria dos voluntários aqui. Eu não sei como. Então, quando um voluntário não vem, essas crianças sentem a falta, elas perguntam pela pessoa. É, assim, desde o... Que a gente entra aqui, a gente entra, né, com vergonha, como é que vai ser, sem saber um pouco da rotina. E... As pessoas do meu plantão, elas têm uma habilidade tremenda de quebrar esse gelo. São pessoas incríveis que já te fazem pertencer a uma família. Não são colegas do plantão, são, de fato, uma família. A família do Númigo. E pra quem tá entrando na casa agora, é... Tenham paciência pra entender como a casa funciona. É... Essa casa já existe há muito tempo e... Muito se aprendeu, tem muito aprendizado aqui, que vocês vão adquirir ao longo do tempo. Entendam que isso vai fazer parte da vida de vocês agora. E pros voluntários já antigos, continuem com essa energia, com essa vibração. Recebam bem esses novos membros dessa família. E... Também levem um amor, esse amor, pra fora da casa. E também espalhem esse amor que a casa construiu. Eu estou indo para a Escócia, em Glasgow Vou fazer um mestrado em finanças lá Passar um ano lá E assim, estou realizando um sonho, um sonho da minha vida E nessa oportunidade eu... Engraçado, porque uma das primeiras coisas que eu fiz intuitivamente Foi procurar saber se tinha uma Casa Ronald lá E para mim a felicidade tem Estar lá e ter essa oportunidade de continuar o trabalho na Casa Ronald Nem que seja visitando É o que vai me fazer feliz Eu estou indo, vou passar um tempo, vou ficar um ano só E não tenho dúvidas, já estou ansioso pela minha volta Ansioso para voltar aqui Dar um abraço em todos os meus colegas de plantão Meus amigos, minha família E continuar com essa coisa que me faz tão feliz Até a próxima Obrigado.